Que tal? Tudo bem? Olha, hoje eu quero ensinar a grande diferença entre duas palavras em espanhol. A palavra respeito e a palavra respeito. E aí, você sabe me dizer a diferença? Quando é que a gente usa uma? Quando a gente usa outra? Significa o que em português? Bom, as duas podem trazer o mesmo significado, respeito, mas tem usos diferentes e é o que eu vou ensinar pra você. Vou trazer algumas expressões pra você também aprender aqui, por exemplo, a respeito de ou faltar ao respeito a alguém. Como é que a gente pode falar essas expressões que estão conectadas aqui a essas palavras? Vem comigo, vamos melhorar o espanhol juntos? Primeiro eu quero ensinar, então, a palavra respeito, que tem a letra C aí na sua escrita. O que significa isso? Pessoal, de modo bem simples, respeito com a letra C significa sobre um tema, com relação a um tema. Então, por exemplo, sobre esse assunto eu não quero opinar. Então, com respeito a este assunto eu não quero opinar, não quero dar minha opinião. Então, com respeito é a mesma coisa que falar a respeito de em português. Então, a palavra respeito com C significa sobre algo, com relação a algo. Ah, com relação àquele assunto, com respeito àquele assunto, né? Olha só, bem simples, bem fácil de entender. E agora eu quero ensinar a palavra respeito, sim, a letra C. O que significa? Bom, a palavra respeito vem do verbo respeitar, respeitar. Quando eu tenho respeito por alguém. Essa é a grande diferença, quando eu tenho respeito por alguém, né? Por ser uma pessoa mais velha, talvez, ou por ter um pensamento. Eu respeitar o seu pensamento, respeitar as suas ideias, a sua ideologia, a sua crença. Bom, não importa. Então, aí eu falo respeito. Por exemplo, tenho respeito pelas pessoas mais velhas. Tengo respeito a las personas maiores. Em espanhol posso falar assim. Por exemplo, faltar ao respeito a alguém. Faltar a respeito a alguém. Nunca faltes al respeito a alguém. Entendeu essa grande diferença aqui? E respeito, então, com C, sobre, com relação a alguma coisa, algum assunto. E respeito é com relação às pessoas. Respeitar as pessoas. Muito bem. Espero que você tenha gostado, viu? E essa aula, ela faz parte do nosso desafio. Desafio de aprender espanhol todos os dias. Por isso, eu peço a você, inscreva-se agora. Quer melhorar seu espanhol? Não perca mais nenhuma aula aqui do canal. Todos os dias, uma palavra nova, gramática, pronúncia, playlist riquíssima. Então, inscreva-se agora. E, claro, não vá embora sem deixar aquele super me gusta para o YouTube entender que essa aula ajudou você e vai ajudar muita gente. E já que estamos no nosso desafio, amanhã mais uma incrível aula para você. Hasta luego. Tchau. Tchau.